Boa, fim da greve na UESP, né? É isso. Após uma segunda audiência de conciliação entre os representantes do governo do Piauí, também os docentes da Universidade Estadual do Piauí, a greve da categoria pode chegar ao fim nesta terça-feira, dia 5 de março. O movimento começou no primeiro dia do ano, quer dizer, no segundo dia do ano, dia 2 de janeiro. Essa decisão vem após um acordo que envolveu diversos compromissos entre as partes, incluindo o reajuste de 17% a ser pago em três parcelas nas datas de 1º de maio deste ano, 1º de maio de 2025 e também no dia 1º de maio do ano de 2026. Ademais, a categoria assegurou a reposição das atividades perdidas durante o movimento para não prejudicar o desenvolvimento educacional dos alunos. Cabe ressaltar que nem todos os professores aderiram à greve, alguns alunos continuaram com suas atividades, porém, boa parte deles ficaram sem ter suas aulas e até mesmo no final do curso tiveram um comprometimento da formação desses alunos. O governo também vai pagar os valores que foram descontados no contra-cheque dos grevistas através de uma folha suplementar. A Secretaria Estadual de Administração, que quem está à frente hoje é o Samuel Nascimento, participou das negociações e considerou como positiva essa conciliação e também a finalização dessa greve, a suposta finalização dessa greve, já que a gente aguarda a resposta dos professores. Tá certo, Ananda.